E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada, eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mente, confessa que não tem amor Não tem amor, não tem amor Não tem amor Não tem amor Toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada, eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mente, confessa que não tem amor 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 Fala na minha cara que não sente nada, eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mente, confessa que não tem amor 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 Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A mudar de beijo Te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou 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 Eu já me decidi O sol foi ruim pra mim Acabou Acabou O sol foi ruim pra mim Eu já me decidi Te arranca do peito Te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Acabou Sou eu quem não quero mais Acabou 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 Eu já me decidi Tu só foi ruim pra mim Tu só foi ruim pra mim Acabou 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 O meu eu é diferente, não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente eu fico carente, dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não beba Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode E o olho que jurou que não ia chorar, escorri Bota o forró, minha mãe! E sobe a mente, o meu eu é diferente, não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente eu fico carente, dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não beba Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Meu olho que jurou que não ia chorar, escorri Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não beba Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fingo que não tô nem aí, olha nos seus stories Mas a pessoa que eu vi depois que eu vi nos olhos me foi E o olho que jurou que não ia chorar E escorri Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregue no e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Filho pra esquecer de largar na minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregue no e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar, covarde a sua Filho pra esquecer de largar na minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Não vou mais me submeter Ah, fica me enigrando, amor Cansei de sempre procurar De sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Isso é pra tocar seu coração Segue no lia Swingo meu best Chegou uma mensagem Vamos ali no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Assim foi meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espelhinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O rompo do motor O rompo do motor Pra que tu foi, mulher? Me trocou pra não rai-lux No fone Tava tão feliz Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Assim vai meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espelhinho Nem o espelhinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O rompo do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espelhinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O rompo do motor Vem descendo, vem trabalhando Vem luleia Vem o depressão Simbora, simbora, amor Alô meu Fábio Testado Seu sucesso Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Eu falei forró Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois senti saudade sua Quase não reconheci Até assustei Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você Vejando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu dele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você Vejando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu dele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esquece Esse que cê tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Oh, 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 oh Música É como a gente sempre diz, vai quem também se apaixona e fala de amor Valorini Music, o estilo do sucesso No desespero da carência, não dá pra saber aonde cê tá se metendo Com muita sede ao pote, não dá pra saber se é água pura ou se é veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem, quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade, mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava, não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo, jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava, não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade, me dói saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem, eu vi amor, mas era só viragem No desespero da carência, não dá pra saber aonde cê tá se metendo Com muita sede ao pote, não dá pra saber se é água pura ou se é veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem, quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade, mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava, não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo, jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava, não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade, me dói saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem, eu vi amor, mas era só viragem Eu falei forró, meu filho Maquilo também se apaixona e fala de amor e seguindo liar Verão ainda top, eventos e tapajós, produções O que eu nem o agente não separa Eu sou seu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é teu Tudinho teu Seu coraçãozinho é meu Tudinho meu O que o meu agente não separa Eu sou seu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é teu Tudinho teu Seu coraçãozinho é meu Tudinho teu Tudinho teu Seu coraçãozinho é meu Tudinho meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Barqueiro vem com a mão pesada Oh, me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Vê se me deixa em paz E toda hora me ligando, vigiando, me sacando O desencante acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou E toda hora me ligando, vigiando, me sacando O desencante acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô daquele jeito no clima E dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver fim Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desencanto e acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desencanto e acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver afim Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver afim Fazenda de Acurutu Encarnau, velha da fé Alô meu Pernambu Com abraços aqui Lugos do Santo Forte Alô Gécio, gravações Gézio, cd Alô Bastido Saboroso de Floresta Eu não consigo evitar seu olhar Quando ela diz que quer comigo ficar Dá um arrepio, uma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar muito mais Eu falei forró, meu filho O tempo passa e a vontade é demais De estar contigo, de sentir sempre mais E é essa magia Que eu vejo em teu olhar Tudo que eu sinto Vou falar Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Eu vou te confessar De vou te amar De vou te amar Te amar muito mais A vida inteira sonhei com você Por mais que eu tente Por mais que eu tente Não te esquecer O seu amor Eu quero pra mim Pois seu amor É sem fim Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar, depois te amar muito mais